E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu tenho disciplina e mamão nesse acima, eu deixo o seu quiser, você vai ficar frustrado, você vai assistir minha vitória aí debaixo, essa é a minha parada, vai se fuder, você não é roubidante, você não vai lá derrubar, eu falo na moral, eu até se fuder, eu sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu, tá ligado, é pose de quebrada, vai ser pose de quebrada, isso é pose de quebrado, você é o arrombado, vai tomar no cunha, só você que é favelado. Vai tomar no cunha, vai pro puto do poço, aí o sangue tá rindo e você tem o puto no bolso. Olha coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado, você tá ligado de você, né cria, pula também, só que uns invenção, outros copia. Não, não, você foi o primeiro, sem maldade você é rima pro dinheiro, não pago o Uber não, você tá fudido, não valorizo quem paga, de quebrada, eu remodelo pro dinheiro. Tá de brincadeira, você acha o que é de gratidão, tá enchendo meu telhadeiro? Eu não sou rapaz, é vendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar, tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Você enche telhadeira, eu encho o coração, sabe por que que eu sinto fomento? Eu parto morre com fome, quero do que eu morro sonho. Você não vai morrer com fome, eu sou Johnny MC, se eu existir, você vai continuar a ti, porque você sabe como é que esse bagulho é assim, se eu tivesse o tempo que nós sabe dividir. Quanto é que você parte, você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua, quantas batalhas você tem, a gente não trabalha com fome, eu sou do que eu tô no fundo, eu ouviu, eu ouviu. O avião subiu, e é por isso que você só era, sem maldade você faz uma rima, não parceiro, você nunca prospera. Pra isso que você começou, não rimou nada com nada, pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro, cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado, mas a sua opinião não quer dizer nada, porque você me acha fracassado, mas eu tô pagando as contadas da minha casa. Eu apaguei no comédia que é faixa de casa, você pensa que que é bom, pensa que cê abre as asas, sabe por que? Faça freestyle de fato, e no detalhe é que você já era, você pulou para o povo, sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera, é, alguém já me contou, sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou, essa aqui é a primeira da temporada, meu mano, tá batendo de frente, eu fico trem. Então fica tranquilo, eu te amasso ontem, hoje pode ir amassar na semana que vem. E você foi lá, se você ainda tiver aqui, poder rimar, se você ainda tiver mente, se for inteligente, sem ainda conseguir confrontar. Só que você não faz rimas em maldade, sabe por que? Provisação. Temporada muda, MCs muda, tudo muda, mas minha rima não. É verdade, a sua rima não muda sem a fraude, ainda porque você tá mandando uma porra da minha rima, rima dele no primeiro round. Eu não falo pra você, porque não fecha com preto, meu mano, cheio de rimas e apoio, não fecho com preto, mas por que que você é pintado o bigode de longe? Sabe o que eu quero e o que eu posso? Sabe o todo zero, sem saber quanto o nosso. Sabe por que que eu faço freestyle e a cama do bem? Você gostou do cabanho, você gostou do bigode? Me dá os más, você não tem. Olha pra minha cara, eu falo que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada? Olha direito, caralho! Olha se o meu abacinado é clara! Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa? É porque você tem bigode grosso que você é patente alta. Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão, eu não te assistia porque você não cabe na televisão. E também mano, eu sou esperto, não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto. Não sei o que eu vou, minha rima continua, vai parecer o bigão filma ladroto lá na rua. A do outro lado da rua vai ser minha vez, é um enquadro pai de quatro, matando os três. É claro que não dá pra ver o bigão na televisão, porque minha rima é de outras dimensões. E já você não cabe dentro delas e sinceramente você apanha na favela. Bigão na televisão, na verde ritual, não dá pra ver onde a rima tá sem sinal. Eu rima é o meu sem sinal que eu falo pra você. Fala aqui de um pão de quatro, eu não entendi do proceder. Não mando descanso a eu te dizer. A única coisa 4G é a fusa que deram pra você. Puta que pariu, eu nunca falei que eu fiquei de quatro, isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco, vai ter fetiche comigo. Eu te mando pra lona, sabe mano que eu te mando pra lona, sabe mano que eu te mando pra lona. Eu sou Norbit, pra ter fetiche com a vovó zona. Pra ter fetiche com a vovó zona, esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou Norbit, tá assim eu da pessoa, eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é a rasputa. Então deixa de ser uma puta. Cê sabe mano, com todo respeito. Cê vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu peito. Luta, na moral, eu tô lembrando do filme e isso aqui não. Agora eu falo pra do, o Johnny e o Norbit, porque ele adora cair de boca no peru. Mesmo cê já tá até bagunçado, eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá capando aqui que vai ser amassado. Juro que é porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai parar lá em Niterói. A bala em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. O Johnny e o cara pra dentro. Vai! Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pack. Aê! Seu brinde que eu tô no beat. Eu vou bater montanha de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegaia pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que você tá perdendo com a própria rima? Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que o Cheirão ainda não falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou bater no improvisação. Pode bater o cut e te arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transado, fuma no fone. É fácil fazer de me de flow. Seu brinde. Porque ela foi cumprida num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Para o que não, eu já passei junto. Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê! Nunca me removeu. Antes do Santa Cruz eu dominava o que deu. Aê, não leva a mão. O bagulho é de quebrada. Ele é o maior campeão do santo. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Leva áudio, troca, tira e uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do santo. O MC novato. Ah, para com isso. Faça o meu papel. Olha a grande história dele. Better hell, better hell. O Cante novo, o Cante novo, o Cante novo, o Cante novo. O Cante novo me desafiou a ir pagou o Felipe. Todo mundo viu que ele teve a sua vida desafiado. O Cante, o Cante, o Cante. Eu não tô entendendo, por favor desse bagulho, que eu te mando aqui no sapatinho. A próxima vez que você mandar o filho pra me bater, pelo menos quando Altafim. O Cante, o Cante, o Cante. O Cante, o Cante. Aê, aê. Pode rimar, eu vou rimar, meu mano. E se você quiser, eu vou rimar bastante. Tudo bem, eu não me abalo com uma rima. Eu sou um apago, eu sei levar uma pante. Mas na tua ave, em toda a batalha. Os caras querem citar até o nome do Cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi também. E o Cante, o Cante, o Cante, o Cante, o Cante. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê Isso aqui é apenas uma gachação, por isso, mano, agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha, vem cá da roxinha que o presente manda e volta pra casa feliz Uma na sua cara feia que é mais quadrento do que cem por cento do seu dente Que não tem talento e tal, não morre Tô no presente e já não morre Se eu não ter teu ataque, eu quero receber a resposta Leão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Tem silenciador agora, cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que, mano, eu te traçalho Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento Novidade, a cara do John é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe que faz novidade? Que depois da batalha eu vou deixar Pum, bora Sai daí Pum, 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 pum Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, pus a sua cara pra fora Pum, 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 pum Pum, 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 pum E mais de 3, 2, 1, e a Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer pôr, pegue a mão Porque se eu invada, vai mudar o erro, João Cada que tá assistindo, mas ainda no respeito Não reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe Esse bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui e faz melhor Não critica, quem fala na net e não faz aquilo a chama de prato Fica pra cima Já pagou Só pagou o verso Sem ter calor, tem que te ensinar Cê rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me ver apanhando ao vivo Cês arrombado, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro prato Ele rimou mais que eu Cê até que eu sou um pesadelo Qual foi? O prato tá pagando seu cabelo O prato tá te dando um foro E você tá achando que cê é o apavoro Eu nunca vi o cabelo do Bob e me meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você paga meu nome aqui Porque cê sabe, e eu sei que tá quase o fim Tô besteira, olha o que se lhe fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Tô aqui no terceiro round Tô aqui no terceiro round Tô aqui no terceiro round